Pois é, pessoal, vamos falar sobre a proposta de tabelamento de juros. É o que está sendo proposto. Tem uma lei no Congresso sendo estudada sobre isso. E também foi o que falou o seu cangaciro na entrevista dele lá do Jornal Nacional. Uma lei anti-ganância, que é também tabelamento de juros em última análise. Vamos entender o que é isso e por que isso é ruim no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Osvaldo, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, você sabe que o brasileiro passou por tanta dificuldade com o negócio de congelamento de preços e coisa e tal que finalmente o pessoal percebeu o problema. Todo mundo hoje já sabe que congelamento de preços não resolve problema algum. No final das contas, as coisas continuam subindo de preço do mesmo jeito e ao mesmo tempo começam a faltar nas prateleiras. Por quê? Porque quando você tem inflação, o governo está imprimindo dinheiro, o dinheiro está desvalorizando. Então o valor das coisas estaria subindo. Se você força a coisa a ficar num valor mais baixo, um preço mais baixo, as pessoas aceitam pagar mais por aquilo. Então no final das contas, uma pessoa pode comprar na loja por um preço mais baixo e revender de forma informal pelo preço mais caro que ela consegue fazer isso. E é isso que acaba acontecendo sempre. As leis do mercado são leis físicas. Inevitavelmente, ou acontece de forma informal, ou acontece de forma por baixo dos panos no mercado negro. Não interessa como vai acontecer, mas vai acontecer. Inevitavelmente, você não acha aquele produto pelo preço tabelado e você acha para comprar em outros lugares com preço mais caro. Então as coisas continuam subindo de preço, só que agora estão mais difíceis de encontrar. você falta aquele produto no mercado. É sempre, é só isso que causa a inflação. Felizmente, como eu estou falando, esses são os únicos efeitos práticos do congelamento. Não resolve nada, só dificulta. Continua subindo os preços e fica mais difícil de achar as coisas. Felizmente, o povo brasileiro já entendeu isso, já percebeu que congelamento de preço não resolve. Excelente, muito bom. Só que agora o pessoal não percebe que é o mesmo problema neste caso. O que é o caso aqui? O projeto está limitando a taxa de juros ao dobro da Selic, ou no máximo 12% ao ano. Já houve várias tentativas dessas. Na Constituição brasileira tinha um dispositivo proibindo juros acima de 12% ao ano. Esse dispositivo foi considerado inconstitucional, foi tirado. Não é a única tentativa, como eu falei. O senhor Cangaciro também tentou aqui, propôs uma lei anti-ganância. Que se a pessoa pagou o dobro do que é o valor da coisa em prestação, que a coisa já é dela, que não precisa pagar o resto da prestação. O que é isso em última análise? Você está limitando os juros que a pessoa pode pegar. Em última análise é isso. Você está limitando os juros que a loja pode dar. Por quê? Dependendo de quanto for o juros, se o juros for muito alto, você vai pagar várias vezes o preço daquele bem. E veja, o que eu acho disso? Eu acho injusto esse tipo de coisa? Não, eu acho que é o seguinte, o dinheiro tem um preço. O dinheiro tem um preço. Se você quer dinheiro hoje, você tem que pagar um preço por esse dinheiro, que é justamente os juros. Os juros é o preço do dinheiro adiantado. Você teria esse dinheiro em tese pra comprar aquela coisa, porque se você está aceitando pagar parcelado, e as parcelas todas somam mais do que o valor da coisa, você poderia, perfeitamente, juntando dinheiro, e, no final, comprar a coisa lá na frente. Mas você não quer, você quer comprar a coisa agora. Então, ou seja, o que você está pagando aqui é o tempo, é o adiantamento do dinheiro pra agora. Então, em última análise, a taxa de juros é isso. É o valor do dinheiro no tempo. E o que ele está prometendo aqui? Então, essa lei seria justamente também, em última análise, limitar a taxa de juros. Em última análise é isso. E tem essa outra lei aqui também. Eu não acho que isso daqui tenha futuro, não creio que isso vá passar, mas isso é uma coisa recorrente. De tempos em tempos, o pessoal propõe esse tipo de coisa. Vamos estabelar os juros, porque os juros no Brasil são muito caros. E aí vem com aquele mesmo papo que, ah, não, mas os bancos cobram muito caro de juros, eu não sei o que lá, é o absurdo comprar dos juros e tal. O pessoal não percebe que isso é um mercado como outro qualquer. Se os bancos estão cobrando taxa de juros alta, é porque as pessoas estão aceitando pagar. Ninguém está forçando ninguém a pegar dinheiro emprestado. Você só pega dinheiro emprestado se você quiser. Se você não quiser, você não pega. Então, ou seja, no final das contas, esses juros altos são pela questão do mercado, porque há um incentivo muito grande no Brasil para as pessoas consumirem já. E esse incentivo vem de onde? Vem justamente da questão da inflação, porque a inflação é um fator que come o valor dos financiamentos. Quando você empresta um dinheiro para alguém a juros, esses juros têm que estar contidos a inflação. À medida que o tempo passa, o que a pessoa está pagando para você, agora vale menos, né? Porque, lembra? O dinheiro está valendo menos com o governo injetando dinheiro no mercado. Então, muita gente critica, fala, não, o brasileiro é muito imediatista. O brasileiro adora vender no crediário. Não, o brasileiro é perfeitamente racional. O cara faz a conta exata e precisa. Num país que está acostumado com inflação alta como o nosso, o certo é isso mesmo. Quanto mais você puder pegar emprestado, melhor. Porque você tem agora o dinheiro, o dinheiro vale bastante agora, você sabe que no futuro aquele dinheiro não vai valer mais tanto assim. Então, no final das contas, a culpa disso tudo é do governo, não é do povo brasileiro que não sabe pegar empréstimo. Não, o povo brasileiro age racionalmente num ambiente inflacionário. Mas aí, o pessoal olha os valores dos juros e coisa e tal. Nossa, que absurdo, coisa e tal. Mas olha só, preço combinado não é caro. Se a pessoa aceitou aqueles juros naquele valor, tem que pagar, não tem como fugir disso daí. É um erro você querer falar não, não, foi muito, agora vamos voltar atrás. E o que acontece nesses casos? Isso aqui é o tabelamento dos juros. Você não pode ter juros acima de 12% ao ano. O que leva neste caso? Isso leva ao que leva qualquer tipo de tabelamento, qualquer tipo de congelamento. Vai faltar dinheiro para quem quer pegar emprestado. Então, de novo, é exatamente a mesma coisa quando você, por exemplo, congela o preço da carne. O que acontece? A carne some do supermercado, você não acha no supermercado, você consegue comprar por meios indiretos, procurando no mercado negro, você consegue comprar, mas aí é muito mais caro. Então, é isso que acontece. Com o empréstimo vai ser exatamente a mesma coisa. As pessoas que você consegue, hoje em dia, pegar empréstimo relativamente fácil, você pega no seu banco, você pega na financeira, você pega num monte de lugar. No momento que congelar a taxa de juros, acabou. Você não vai conseguir achar mais em lugar nenhum. Por quê? Tipicamente, quando você congela o preço de alguma coisa, aquela coisa falta no mercado. Então, o dinheiro vai faltar no mercado. Não vai ter ninguém querendo te adiantar o dinheiro. Por quê? Porque não vale a pena. A taxa é muito baixa. Eu prefiro pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Fazer outro uso dele. Então, você não vai conseguir mais pegar empréstimo em lugar nenhum. Ah, mas e se eu precisar? Aí você vai ter que recorrer a outros mercados fora do governo. um agiota e coisa e tal. E que não tem nada de errado também, não. Eu acho que a agiotagem é uma coisa que deveria ser perfeitamente permitida. Conheço um monte de agiotas que são extremamente honestos, que emprestam dinheiro de forma honesta. É verdade. Tem também agiotas que são violentos. Isso é preocupante. Isso não é uma coisa boa. Não é justificado do ponto de vista da ética libertária cobrar dívida com violência. Mas fora isso, tem muito agiota por aí que funciona muito bem. O cara é super honesto. Empresta, recebe e coisa e tal. Tem gente que vive disso, é perfeitamente válido, desde que seja tudo voluntário, desde que não envolva violência. Mas é a mesma coisa. E adivinha se o agiota vai ter essa limitação de 12% da ordem? Lógico que não. Ele vai cobrar o quanto ele achar justo. Então, no final das contas, é isso que você acaba tendo. Se você tabela a taxa de juros, tabela o preço do dinheiro, vai faltar dinheiro nos mercados, nos caminhos convencionais, e você vai ter que recorrer ao mercado paralelo, vai ter que recorrer a outros meios para pegar o dinheiro emprestado, e vai estar mais caro. Então, não vai resolver nada e vai dar trabalho para todo mundo. É assim que funciona todo tipo de congelamento. Inclusive, o congelamento como proposto aqui pelo seu cangaceiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.